Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br A RedeTV estreou hoje o Opinião no Ar, apresentado por Luiz Ernesto Lacombe. O programa diário promove um espaço para o debate. O programa estreou às 11h45 da manhã. Todos os dias, vários assuntos são abordados, sempre com a participação de Amanda Klein e Silvio Navarro na bancada. Além da mediação, claro, de Luiz Ernesto Lacombe. O Opinião no Ar vai falar das principais notícias, do mais importante, dos fatos do mundo real. Aqui não tem mundo imaginário, hein? Focado em debates, o programa Opinião no Ar tem o objetivo de discutir a cobertura das principais notícias do dia, contando com boletins informativos e entradas ao vivo de repórteres e correspondentes. Para o apresentador, um programa com muita opinião e com a conclusão sempre do telespectador. A gente vai ter sempre debate, a gente quer que o outro tenha opinião, mesmo que ele tenha opinião contrária à nossa. A gente pode não respeitar uma opinião do outro, mas a gente respeita o direito de o outro ter opinião, ainda que ela seja contrária à nossa. Então, essa é a proposta do programa. Debate, confronto do contraditório. É isso, a gente vai nesse caminho.